Bom, toda medida, toda intenção de diminuir as despesas e economizar o dinheiro público serão sempre vendidas. Agora, fazer de conta que está economizando para tirar direitos, principalmente da maioria da população, nós temos que ficar muito atentos para saber se realmente o objetivo é economizar o sagrado dinheiro público. A medida do novo governo que está aí construindo a transição de anunciar o fim do Ministério do Trabalho não é, na minha opinião, uma boa iniciativa para economizar e promover a economia brasileira. É muito mais uma ameaça aos trabalhadores, à maioria da população brasileira. Nós precisamos de um poder público que estimule a atividade empreendedora e que garanta os direitos da maioria da população brasileira.